Foram três noites de muita folia. O Urufolia 2015 proporcionou ao povo de Uruçuí uma festividade merecida à cidade. Uma das atrações principais do evento foi o cantor baiano Léo Santana, que abriu a festa ao som de muita swingueira e, claro, contagiou o público. Além de Léo Santana, outras atrações ficaram na expectativa do povo. No palco ou no trio elétrico, não faltou fôlego para quem quis se divertir. A banda de pileque deu aquele show com muita batucada e um swing coreografado da música. Até as crianças tiveram espaço e vez no Urufolia 2015. O bloco Balão Mágico proporcionou um vale encantado para a garotada, com direito a trio elétrico e tudo. Música É, e atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. A criatividade deu o ar da graça por aqui. No meio da fulia a gente encontra de tudo. Esse grupo de amigas aqui que surgiu através das redes sociais, de repente aí pode se transformar num bloco carnavalesco. Isso mesmo. São as pavorosas. Aqui a Kelvin, esse grupo surgiu através das redes sociais. De repente pode até se transformar num bloco, não é isso? Isso, muito bem. A gente surgiu do WhatsApp, fizemos um grupo, as pavorosas, que significa união sempre. E aqui de cima do trio elétrico, a adrenalina faz ferver o fulião que está lá embaixo acompanhando o bloco. A banda pileira nesse momento é quem comanda tudo. O Urufolia 2015 está completando 17 anos. Um sinal de muitos que virão por aí. E a grande novidade dessa edição do Urufolia foi o bloco do arrastão. Quem levou o bloco ao delírio foi a cantora Lili Araújo. Fazendo com que cada ano o evento seja ainda melhor e mais bem organizado. Exemplo disso, essa festa bacana, bonita, com segurança, para que as pessoas e os fulhões que venham das cidades circunvizinhas possam aproveitar esse evento que realmente deixa a nossa cidade melhor ainda. Esse ano a prefeita Renata está inovando, trazendo o trem elétrico, trazendo o trem elétrico com arrastão, trazendo o povo no sábado para a avenida, que vai inovar ainda mais e crescer, dar uma, vamos dizer, uma coisa nova para a Urufolia da cidade de Uruzuí. Nós aqui estamos já há diversos anos acompanhando essa festividade, fazendo parte dela e nos alegrando com o povo de Uruzuí por continuar tendo este privilégio deste carnaval fora de época cada vez maior. E para fechar com chave de ouro, a banda Shepop levantou a galera com uma mistura de ritmos. E para fechar com chave de ouro, a banda Shepop levantou a galera com uma mistura de ritmos. E para fechar com chave de ouro, a banda Shepop levantou a galera com uma mistura de ritmos.